A CIDADE NO BRASIL 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 Anacus A força branca vem aqui a currar História do mar e lhe explicar o lugar Na batalha, tua vira que currar Seja rápido ou voar Lançando na dor, sem medo da morte Estamos todos campeãs Além de som, não erro, não Chama-se na dentro da face A vida sempre é nossa solução Lançando na dor, sem medo da morte Loucos da morte, subir pra caçar Loucos da morte, loucos da morte Loucos da morte, subir pra caçar Loucos da morte, manipulated Loucada Loucos da morte, limpos da morte Embora perhaps, assim por O chão da distância Submundo de um lugar Oitador De onência Nesse função Em um tempo Acelerador De um tempo O cheio de um tempo A partir de um momento O barco Oitador O tremendo E a mão A mão A mão A mão O que? A mão 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 Uou as isto que, não dá pra mim Uou as isto que, vivi tudo bem, viver a mim Uou as isto que, não dá pra mim Uou as isto que, vivi tudo bem, viver a mim Uou as isto que, vivi tudo bem, viver a mim Uou as isto que, vivi tudo bem, viver a mim Uou as isto que, vivi tudo bem, viver a mim Onde está o que? Te vi tudo aqui, ninguém a mim te Onde está o que? 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 Legenda Adriana Zanotto